Cheguei na praia da folia, mas o que eu não esperava era que... Infelizmente eu encontrei a minha mãe naquela praia. A coisa ficou preta pro meu lado, mas antes de encontrar ela, muita coisa aconteceu. Por isso, vamos voltar no tempo um pouquinho, para que vocês acompanhem cada momento das minhas férias na praia. Armaria, mãe! A primeira coisa que eu fiz quando cheguei na praia, foi curtir o rio. Música... Eu até tentei curtir com as gatinhas, mas elas não me deram moral. E olha que eu nem sou tão feio assim. Só um pouquinho. Música... 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 Teve um momento que eu avistei uma loira sozinha. Pensa numa mina gata, top das top. Cheguei de mansinho. Mas ela não me deu bola. Música... Música... Pobre adora usar o que é dos outros na praia. E comigo não foi diferente. Só que eu quebrei a cara. Música... 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 Eu tô ficando aqui. Música... Nossa, você tá com a veina. Com certeza, querida. Eu comprei. Música... Não é isso não, meu amor! Ei, sai da minha boca aí! Sai da minha boca aí! Sai! 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 Sai daqui! Sai! 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 Me diga aí! O que é aí? Minha filha, essa barraca aqui é minha! Não é sua e nem sua! Circulando! A vizinha aqui falou que era dela! Não! Eu nem me conheço! Que negócio é assim? Eu não me conheço não! Olha a culpa dela! Mas vocês vão! Vem, vizinha! Vem tirar uma foto minha aqui! Querida, tira a foto! Tira! Tira mais! Querida, eu vou postar no Instagram pra falar que é meu! Meu, querida! O que eu não tenho de riqueza, eu tenho de beleza! Olha a vizinha! Tô falando atenção, querida! Ai, gente! Com certeza, meu amor! Eu acho que tô lá embaixo mesmo! Mais lá embaixo, querida! Por um momento, eu pensei em afogar a vizinha invejosa naquele rio! Ai! É estrela! É estrela! É estrela! Mas deixei que... O que eu estou falando partnered... Ai, gente! Ai, gente! Que situação, né? Eu... Ai, gente! Ai, gente! Ai... É assim quepie! Maldita hora que eu decidi saltar a pipa. Caiu! Eu fiz de tudo para que minha mãe não me pegasse. Peraí! Peraí! Peraí, mãe! Calma, mãe! Que calma! Peraí! Peraí, mãe! Meu Deus do céu! Ei, amei, m11!!! Ei, Willian, me paga! Me paga! Tô vai ver!!! Não, menino. Eculpe! Eu tô cansada, cansada de correr no sol atrás de tudo. Você me paga, ya não! Você me paga, amiguito! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Moça, moça Me ajuda aqui pelo amor de Deus E aí E aí E aí E aí Moça, deu certo, moça Ai, Jesus, obrigado, Deus Deixa eu tirar isso aqui, né Eu corri dela Até encontrar uma solução Com medo, moça Eu tô com medo, meu irmão Meu filho anda rápido, amor de Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado, Deus Agora eu quero ver minha mãe ficar ganhando aqui Eu pensei que aquele balão iria me levar pra bem longe da minha mãe Só que não Só foi eu cair na água Que ela correu pra mim pegar É, meus amigos Não teve como eu escapar Pensa num tapão que eu levei nas orelhas Aaaaaaah Tchau, tchau.